Olá, queridos alunos! Hoje nós vamos começar o tema 5, que fala sobre o samba pé de passagem. Tema tão animado, quem é que gosta de um carnaval, de sair numa rua curtindo um bloco ou até mesmo assistir pela televisão? Então vamos conhecer um pouco mais sobre esse universo. Aqui nós temos uma imagem da bateria, que é o coração de uma escola de samba, daí da escola da Mangueira. A gente já reconhece logo pelas cores, o verde e o rosa, que predominam na decoração das alas da escola de samba da Mangueira. Vamos conhecer um pouco mais desse universo do samba? Mas agora nós vamos escutar o som dessa bateria. Assim a gente percebe que os instrumentos que predominam são o quê? Os instrumentos de percussão, que nós já estudamos. Então vamos conhecer o som desses instrumentos em conjunto. Dá logo vontade de sambar, não é mesmo? É algo contagiante. Vamos ter até de arriscar uns passinhos, mas samba não é meu porco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí? Vocês conhecem os instrumentos que vocês acabaram de ouvir? Todos juntos, né? São vários. Temos o reco-reco, temos o tambor, temos o prato, enfim. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre esse universo. Bom, a origem do samba. De onde veio o samba, né? Como vocês já devem saber, ele é originário do quê? Dos batuques dos sonhos africanos, né? E também do lundu, que é uma dança cujo movimento com o balançar do corpo, os braços também elevados e marcado também com o estalar dos dedos. Juntamente com o batuque, com o lundu, temos uma xixe que surgiu aqui no Brasil, que também é um ritmo que mexe tanto com o corpo e como também tem um acompanhamento de instrumentos de percussão. Bom, então desde o início do século XX, esse gênero musical, ele tornou-se um elemento marcante na nossa cultura. A princípio, o samba, ele não era visto com bons olhos, até porque o samba, ele teve origem aonde? Nas senzalas, né? Trazido pelos africanos e havia um preconceito muito grande com relação aos negros. E também é um ritmo que predominava nas comunidades, até hoje, né? Mas acabou que com o passar do tempo, o samba, ele agora pertence a todos, né? Seja da classe média, da classe alta, da classe baixa, todos gostam do samba. Aí a gente percebe isso bem nítido no nosso carnaval e também no carnaval da Bahia, onde lá se misturam todas as raças, todas as classes. E aí nós temos uma imagem da representação dessa origem da palavra samba, que é uma palavra africana que se chama semba, que significa o quê? Umbigada. Então esse movimento da umbigada é uma dança típica africana, onde geralmente ela é formada em círculo, onde as pessoas vão marcando com as palmas das mãos a música e sempre tem uma pessoa que vai ao centro. Nisso que ela vai ao centro, ela faz o movimento e chama o outro fazendo o movimento da umbigada. E assim eles vão, encostam o umbigo no outro e a um se retira e o outro permanece ao centro dançando. E assim vai chamando um por um que está na roda. Bom, falando um pouquinho sobre o lundu. O lundu é uma variação do kalundu, que é uma dança de ritual africano. Então aí a gente tem um exemplo de uma pintura de rugendas, é uma litografia, melhor dizendo, e que representa essa dança. Então observem o casal ao centro, o homem com os braços esticados acima da cabeça, marcando a música com o estalar dos dedos e a mulher vai balançando a cintura. Movimentos esses que a gente costuma ver também no samba atual, porque a gente sabe que o samba é também considerado a dança, tem o gênero musical e também temos a dança, que muitas das vezes recebem o mesmo nome. E aí nós temos a imagem dos instrumentos que a gente costuma ver na sapucaí. Não somente na sapucaí, mas até mesmo nos blocos, que acompanham esse ritmo que é tão gostoso e tão contagiante. Então vamos conhecer o nome dos instrumentos. Tamborim, cuica, surdo, agogô, pandeiro, cavaquinho, só que o cavaquinho a gente não costuma ver lá na apoteose, né? Mas existem outras variações do samba que nós vamos falar mais pra frente, que aí vocês vão ver a presença do cavaquinho. O chocalho, a caixa e o repique. Agora nós vamos assistir um vídeo mostrando um pouco mais sobre esses instrumentos. Olha, o som de cada um. Esse é o som do pandeiro. Esse é o som mais agudo, do agogô. Olha, o som mais grave. Então, esse é o surdo. O som dele quase a gente não percebe. Ah, essa é a cuica. E também tem o som agudo. Olha, o sucalho. Isso daí que faz a marcação, né? Esse é o reco-reco. Ah, o famoso tamborinho. E esse aí é a caixa. Viram que legal o som desses instrumentos? Agora imagine todos eles tocados ao mesmo tempo. A emoção que deve ser de quem assiste ao vivo. Se a gente já se emociona ao ver pela televisão, quem dirá pessoalmente, não é mesmo? Bom, como atividade, vocês farão essa questãozinha aí. Tá na página 23. Não precisa mandar foto da atividade, ok? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.